Ela fez ticar a minha veia Pensei em lhe pintar, mesmo senta numa ceia Já vi que ela se molha mais que cheia O orgasmo é o destino, vou lhe dar boleia Pusse quando é novo é tipo filme estreia Ansiedade, fico a imaginar pra ler ideia Não é tchou body, mas vou raspar filha alheia Separar as pernas, uma norte, outra sul, Coreia Aquele rabo bate pau, mas boa plateia Tem e-mail, imagina onde tá a colmeia Quero ser soba se o corpo dela for a aldeia A paragem que o meu comboio anseia Oh baby, meu plano hoje é só tu Oh baby, meu plano hoje é só tu Hoje eu vou mano a mano com a mana País é Angola, mas vou lhe meter com gana Sem casca lhe fazer escorregar na banana E o efeito da segunda vai durar toda semana Tá comigo é erro e ela que é humana Entrando no meu mundo vai se sentir mais mundana O nome dela é Ana E como quero o seu bife já tenho nome pra ela Bifana E o peixe é apanhado pela boca Hoje há pesca e eu que tenho sempre a minha cana Pra não dizer mais tarde que lhe sacaniei Digo já agora eu sou sacana Oh baby, meu plano hoje é só tu Só tu, só tu Oh baby, meu plano hoje é só tu Só tu, baby Tu Só tu, baby E esse plano aqui Cui a mágica O plano dessas companhias Ele é móvel e mexe O banco W Cui A 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 Legenda Adriana Zanotto